Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei Julieta, 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 tão grande quanto o teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiaria Match Vem delicia, vem gostosa, chegou tua hora, vem delicia, vem gostosa, libero Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Achei pra cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu Mas tome aqui o meu Ei Julieta, Julieta, Julieta Tão grande quanto teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiariamente Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Achei pra cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Achei pra cinderela e o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pão Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o teu Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Agora joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga Julieta! Essa é só mais uma canção para ti Julieta Enquanto você estiver lendo o último comentário desta canção Eu estarei lançando outra Porque eu sou MC Landiária Média Tchau